Homens e mulheres foram tirados de seu lado, forçados a trabalhar debaixo do sol, a ferro e furo. Dentre tantos acorrentados, um se rebelou, fugiu e por 20 anos se preparou. O jovem negro cresceu. E virou o pior pesadelo. Ele foi humilhado. Ele foi torturado. Ele foi escravizado. Agora quer vingança. Ele vive para matar. O escravo da morte. Em breve nos cinemas.